A partir de 1846, milhares de homens, mulheres e crianças, pioneiros, seguiram para o oeste rumo a Sião. A grande fé que possuíam inspirou sua imensa coragem. Para alguns, essa viagem nunca terminou, pois morreram ao longo do caminho. Outros, enfrentando grandes adversidades, progrediram com fé. Graças a eles, após algumas gerações, minha família desfrutou das bênçãos do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Semelhante ao que certo rapaz passou, de quem falarei posteriormente, eu tinha 14 anos quando comecei a questionar a religião e minha fé. Eu frequentava uma igreja de outra denominação, perto de minha casa, mas tinha o desejo de visitar outras igrejas diferentes. Certa tarde, notei dois rapazes de terno escuro e camisa branca entrando na casa de minha vizinha. Aqueles rapazes pareciam especiais. No dia seguinte, encontrei minha vizinha, Leonor Lopes, e perguntei a ela sobre aqueles dois homens. Leonor me explicou que eram missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Com alegria, ela me disse que sua família tinha sido batizada na Igreja um ano antes. Ao ver meu interesse, Leonor me convidou para conhecer os missionários e aprender sobre a Igreja. Dois dias depois, fui à casa da família Lopes para conhecer os missionários. Eles se apresentaram como o Elder John Messerly, de Ogden, Utah, e Elder Christopher Osorio, de Walnut Creek, na Califórnia. Jamais os esquecerei. Como eu tinha apenas 14 anos, o Elder Messerly insistiu que fôssemos até minha casa para que minha mãe soubesse o que eles estavam me ensinando. Ali, ele geralmente explicou que vieram compartilhar uma mensagem sobre Jesus Cristo e pediram permissão a ela para me ensinar. Minha mãe concordou e até se juntou a nós enquanto me ensinavam. Os missionários pediram primeiramente a Leonor que oferecesse uma oração. Isso me tocou profundamente porque a oração dela não era uma repetição de palavras decoradas, mas uma expressão de seu coração. Senti que ela estava realmente conversando com o Pai Celestial. Os missionários, então, nos ensinaram sobre Jesus Cristo. Mostraram uma gravura dele que me impressionou porque era uma gravura de Cristo ressurreto e vivo. Eles continuaram ensinando-nos como Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja nos tempos antigos, com Ele à frente, acompanhado por doze apóstolos. Eles nos ensinaram sobre a apostasia, como a verdade e a autoridade de Cristo haviam sido tiradas da terra depois que seus apóstolos morreram. Eles nos contaram sobre um menino de 14 anos chamado José Smith, que no início dos anos 1800 visitou diversas igrejas em busca da verdade. Com o passar do tempo, Joseph ficou ainda mais confuso. Depois de ler na Bíblia, na Bíblia, que podemos pedir a Deus sabedoria, Joseph, agindo com fé, retirou-se para um bosque a fim de orar e perguntar a qual igreja deveria se filiar. Um dos missionários leu o relato de Joseph sobre o que aconteceu quando ele orou. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esprendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, Este é meu Filho amado, ouve-o. Durante essa lição, o Espírito me confirmou várias verdades. Primeiro, Deus ouve todas as orações sinceras de Seus filhos, e o céu está aberto a todos, não apenas para alguns. Segundo, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três seres separados, unidos em Seu propósito de levar a efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Terceiro, fomos criados à imagem de Deus. Nosso Pai Celestial e Seu Filho Jesus Cristo têm um corpo de carne e ossos como nós, mas eles são glorificados e aperfeiçoados, e o Espírito Santo é um personagem de espírito. Quarto, por meio de Joseph Smith, Jesus Cristo restaurou o Seu Evangelho, a verdade e a verdadeira Igreja na Terra. A autoridade do sacerdócio conferida aos apóstolos de Cristo há dois anos, há dois mil anos, é a mesma autoridade do sacerdócio conferida a Joseph Smith e Oliver Cowdery por Pedro, Tiago e João. Por fim, aprendemos sobre outro testamento de Jesus Cristo, o Livro de Mórmon. Escrito por profetas antigos, ele fala das pessoas que viveram nas Américas antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Nele, aprendemos como conheciam, amavam e adoravam a Cristo, que apareceu para eles como Salvador ressurreto. O Espírito me comoveu profundamente ao saber da declaração do Salvador a eles. Eis que eu sou o Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Os missionários nos deram um exemplar do Livro de Mórmon. Lemos e aceitamos o convite encontrado no final do Livro de Mórmon, que dizia, E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntar-lhes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntar-lhes com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Já se passaram quase 45 anos, desde que minha mãe e eu conhecemos, pela primeira vez, a alegria e o poder de ter fé em Cristo. Foi devido à fé em Cristo que a família Lopes compartilhou sua nova religião comigo. Foi devido à fé em Cristo que aqueles dois missionários deixaram sua casa nos Estados Unidos para encontrar minha mãe e eu. Foi a fé que todos esses queridos amigos tinham que plantou em nós uma semente de mostarda de fé e que depois se tornou uma grande árvore poderosa de bênçãos eternas. Durante esses anos abençoados, conhecemos, tal como o presidente Russell M. Nessel declarou, tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começam com a fé. Permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé no fato de que Ele está disposto a nos orientar. O verdadeiro arrependimento começa com a fé no fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Convido todos a aumentar continuamente nossa fé em Cristo, que mudou a minha vida e a de minha amada mãe, e continua a mudar a vida de todos os que o buscam. Sei que Joseph Smith é o profeta da restauração, que o presidente Nelson é nosso profeta hoje, que Jesus é o Cristo e nosso Redentor, e que o Pai Celestial vive e responde a todas as orações de seus filhos. Certifico dessas verdades no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.